Olá a todos, donos do Rolando Dragões, e hoje então pra continuar com o nosso diário de campanha, campanha da qual então acontece aí todo dia, às quatro, quatro e meia da tarde, naquele site inominável. Faltou o iaia com tudo fatal. Mas de qualquer jeito, nossa última sessão foi uma sessão um tanto mais curta, porém não menos importante. Bem, na nossa última sessão, penúltima sessão, um tempinho atrás aí, então, os nossos jogadores, nossos aventureiros, mercenários, bando de combeiros safados, então, eles ficaram um tempinho na cidade, fazendo algumas pesquisas, ajudando as pessoas, ajudando a eles mesmos, pra ser mais exato, e ajudando outras pessoas, porque eles queriam se ajudar. São o melhor grupo que existe. E, o que que acontece, então? Eles, o Iber, infelizmente, tinha faltado na última sessão, então, ele teve direito a esse downtime aí, de quatro dias, até eles voltarem. O Iber, então, ele começa a falar algumas coisas, só que, tipo, são coisas que o resto do grupo já tinha feito, e... Não, mas não que ele não podia fazer de novo, e sim, que seria mais do mesmo, tipo, pesquisou Mind Flayers, ou descobriu algumas informações que ele teria acesso, rápido, facilmente, porque são pessoas do grupo dele, trabalhando ali com ele. Então, ele acabou que... Ele vai começar a ensinar, ele, pessoalmente, pros funcionários dele, a alquimia. E a gente tá usando, então, usamos aí a regra do Xanatar, que é dia pra caramba de downtime, que é necessário, então, pra conseguir ensinar uma ferramenta a alguém. É interessante isso. Talvez é algo... Porque, assim, é... É legal. Vamos lá, vamos falar sobre essa regra do Xanatar. Porque essa regra seria, então, 100 ou 70 dias? 70 dias possíveis, porque são sempre semanas, né? Uma semana em Forgotten Ramos pode ser 10 dias. E no nosso mundo são 7 dias. É uma coisa que a gente se acostumar. Como a gente usa a regra em semana, só que a gente usa um mundo diferente, chegam a ser 70 dias, não 100 dias. O que é interessante, não quebra tanto, porque, ainda assim, é dia pra caramba. Ainda pode ocorrer complicações no processo. Essa regra é legal, só que ela é pra um tipo bem específico, mas bem específico de campanha. Ou seja, se a sua campanha for uma campanha mais rápida, uma campanha de até, vai, vamos supor, até nível 5, nível... Nível 5, talvez, que não tenha tanto downtime, né? Que seria o tempo livre dos personagens. Não é algo que seja realmente útil. você ficar explorando esse tipo de regra, porque pode ser um pouco frustrante. Porque, ah, nossa, faltam 5 dias, pum, acabou a campanha, por assim dizer. E esses 100 dias, ou 70 dias de... de treino, é muita, mas muita coisa. Ou seja, se eu for campanhas um tanto mais longas, né? Ou que os personagens tenham um downtime entre uma coisa e outra. Geralmente, downtime é feito entre... Os bons downtimes, na minha opinião, são feitos entre os níveis. Eu acho que é interessante até a gente comentar isso aí, em alguma outra parte. Porque aqui é uma surpresa de campanha. É mais pra vocês pensarem sobre essa ideia, no geral. Vai ter um dica de message sobre tempo livre dos personagens, ou downtime, em algum momento aí. Porque é uma coisa mega interessante. Mas de qualquer jeito. Então, ele começa esse processo aí, ensinando o Alphonse e o Er... É, os caras do filmado Alchemist. Os três que abriram uma loja são Whipps, né? Otafos. Então, eles colocam referência no mundo de... Alphonse. De anime. E pelo menos é um anime que eu conheço e assisti. É um dos poucos animes que eu assisti. E eles, então, tomam aí parte pro Necromante. Eles conseguem o arco mais um do Mami. O Pedrão, infelizmente, não estava presente na sessão. Então, não pôde aí... Usufruir. Nem teve combate. A próxima sessão vai começar com combate. Spoiler. O spoiler, porque daqui a pouquinho, no final do vídeo. E eles começam a conversar com o Necromante. E eles estão muito, mas muito afim de saber de algumas coisas que estão acontecendo. Principalmente sobre o tempo que o tempo parou. Sobre como é que se matam os deuses. Como é que é possível de você conseguir fazer isso. E eles descobrem. E, assim, algumas coisas que eles meio... Nem os jogadores sabiam, mas não os personagens. Foi, acho que, a primeira vez que alguns personagens descobrem isso. Posso estar um pouco enganado. Porque o que acontece? O mundo de Forgotten Helms. O mundo do D&D normal. Ele é um mundo high fantasy num geral. Ou seja, é uma coisa de magia, dragão, seres poderosos. O jogo começa, mais ou menos, em mid e vai para high. Até o nível 1 a 4 seria mid. E depois vai para mid e high. Tipo, nível 10, para cima, já é high, high fantasy. Porque é muita coisa. É muito poder que os jogadores têm. Então, eles começam a ficar muito mais influentes. E o que acontece, então? No mundo, no meu mundo, o nível de magia do mundo está fazendo isso. Mas muito devagar. São, tipo, centenas de anos até alguma coisa realmente perceber. Então, e aí, o Sikar, como ele tem... Ele é um estudioso do arcanismo e do resto. Ele, então... Ele fala, bem, na verdade, alguma coisa que o Sarxen fala. Porque o tempo que o tempo parou, então, os deuses. Só que ele falou assim, ah, então, as coisas estão ficando como? Ele falou, não, tá. Se você ver os feitos heróicos antigos mais altos, os feitos heróicos mais altos hoje em dia, a gente percebe um declínio nas coisas. Então, esse mundo aqui que nós estamos está indo para baixo. Por algum motivo. Então, o que seja lá o que aconteceu quando o tempo parou, alguma coisa pode ser até mesmo que não tenha nenhuma relação. Lembrando que causation não é correlation. Causa não significa relação. Mas, T, a única coisa que aconteceu de diferente no mundo foi isso. E aí, o tempo só está aí. Então, todos os teóricos arcanos... Não estou falando... Então, aqui não é o Douglas falando, e sim que os arcanos do mundo do Douglas falam. Tem uma grande diferença. Que foi isso que aconteceu. Os deuses novos não estão aguentando o trânsito. Ou estão acontecendo alguma coisa com eles. que simplesmente a magia do mundo está decaindo cada vez mais. Claro que demora. A gente está falando de um processo cósmico. Então, não é uma coisa que vai acontecer. Tipo, amanhã não tem mais magia. E aí, o sicário fala até que... Os dos jogos hoje em dia falam-se sobre magia de nono ciclo. Mas já se falaram de magia de décimo. Ou décimo primeiro ciclo. Aí o pessoal ficou tipo... Que é... E é bem bizarro isso. Tipo, é uma coisa completamente aleatória. No mundo do D&D. Mas ele fala isso se fosse verdade. De nada. Então, uma dica aí para mestre no meio do negócio é... Primeiro do Jornal e agora dessa que é... Quando o NPC fala... Você e os jogadores têm que saber de uma coisa. Não é o mestre falando. Não é o universo falando. É o NPC falando. Ou seja, ele vai falar a opinião ou o que ele sabe. A opinião é conforme o que ele acha. E o que ele sabe é conforme o que está disponível para aquele NPC. Não tem... Ou pode ser uma verdade absoluta que o NPC está falando? Pode. Mas tem a chance de não ser isso. É muito importante de a gente saber diferenciar o que é e o que não é. Então, essas informações que eu estou recebendo é do Sikar. Não necessariamente que são verdade. Sikar é um necromante. Então, necromantes são sempre importantes nas minhas campanhas. Seja porque eu quero ou porque os jogadores gostam deles. Estou achando que eles são de lords. Acho que pedras vão cair nessas próximas sessões. Estão a mina de enxofre. Mas eles conversam, trocam um papo. Eles querem... Porque o Jota está soltando o S. É porque ele quer, de algum jeito, derrotar o avatar do caos. O avatar do Kéfka. Enquanto os outros jogadores, o Adirof, ele quer... Ele quer... Sugar uma essência dracônica para ele virar um dragão de verdade. E o tempo onde o tempo parou é importante para o Sarksen. Porque ele é um mago da cronologia. Ou como o pessoal gosta de chamar da cornologia. O Anata e o Seodor tem ligação com o Mind Flayers. O Mind Flayers também tem essa ligação com o tempo e o espaço. Então, todo mundo e o Mamen... Eu inserio o Mamen porque o Mamen é o... Na verdade, é o patrono do próprio Seodor. Tem que tirar de campanha a campanha para isso. Não vou reexplicar tudo aqui. É bem legal o plot twist que eu fiz. O Pedrão estava esperando. Eu agradei um dos meus jogadores com plot twist. Então, ele ficou claro. O Iver também ficou gostoso. Então, é dois jogadores. Estavam jogadores envolvidos. E é legal. Então, essa ideia como um todo foi bem interessante. Então, é uma coisa que o grupo inteiro está buscando. E eu estou... E assim, é claro. Que aquele negócio... Eles vão chegar... E aí é uma outra coisa interessante. Eles não vão chegar, tipo assim... No maluco da esquina do bar. Chegar. Você sabe sobre o tempo. Quanto tempo parou. Falar. Ah, eu acho. O tempo, quanto tempo parou. Ele fala. O quê? O tempo não para. Sabe? Isso é duro. Bebeu. Bebeu pouco. E não foi o quê? Então, isso é interessante. A gente tem que perguntar para o NPC. Isso é certo também. Não adianta o jogador chegar e perguntar para o NPC. Tem possivelmente zero informação. E tomar. Ah, o mestre está segurando a informação. Também não é assim. Eles estão perguntando. Então, eles perguntam para a Janet. Que é uma estudiosa das coisas. Só que a Janet, ela segura a informação de propósito. Porque ela paga para isso. O Sir Sikar, ele vai soltando informação. Porque, até agora, o que eles estão perguntando é relacionado a arcanismo. Mas, quando chega muito perto do que é relacionado a ele, trava a boca. Entendeu? Bem, isso no mais ou menos. Ele fala um pouquinho, mas não solta tanto. Por exemplo, o senhor Dora perguntou. Aqueles cristais que ele pegou. Ele começou a investigar. E eu falei. É uma base de uma flactéria. Aí, ele perguntou. Como é que isso é feito? Eu falei. Base de almas. Ah, como é que se faz? Quieto. Porque ele falou assim. Vou dar um pouco de informação. Mas, também, não vou ficar despejando os meus segredos. Como é que você faz? Como é sei lá o quê? Como é? Ele vai falar. Quando eu confiar mais em vocês. Quem sabe eu começo a revelar um pouco mais. Agora, não vai rolar. Não sei quem. Tipo. Vocês estão trabalhando para mim. Mas, também, não é esse desacaso todo aí. Que vocês estão pensando. Tem. Tem muito mais aqui para vocês. As partes importantes da conversa. São mais ou menos por aí. Eles, então, seguem lá para a mina de enxofre. E aí, eles começam a entrar ali. E descobrem algumas coisas. E eles vão fazer. O objetivo deles maior ali. É fazer uma carga de enxofre para eles. Só que eles também têm aí algumas coisas. Porque, um. Eles vão com essa carga de enxofre. Dois. Eles têm que liberar a mina para ver o que está acontecendo. Que é parte da missão deles. Três. Eles estão próximos ao. Onde acontecem os ataques dos mandiflayers. Então, essa carga de enxofre. O que eles farão aí. Vai ser uma grande pergunta. A logística. De todo o processo. Né. E aí, eles começam a investigar. Tal. Sei lá o que. Até que o Jota ataca o machadinho no bicho. E se começa, então, o combate. O combate aí, então, ficará aí para a próxima sessão. Que, infelizmente, não acontecerá na próxima semana. Acontecerá, então, aí no próximo dia. Do próximo mês. Que é quando vai ter sessão. Porque, no final de semana do mês, nós não teremos jogo. Porque eu preciso de um tempinho para começar. Porque eu estou com duas campanhas. E após aí um monte de coisa. A vida social começa a voltar um pouquinho. Mas é isso aí, então, meu povo. Agradeço a todo mundo que ouviu aqui. Para quem gostou, deixe o like. Deixe o comentário. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. E vejo todo mundo, então, na próxima.